Galo, galo Galo, galo Marcos Rocha Já não tem o Berola Já não tem o Leandro Donizete e o Felipe Souto E aí hoje a notícia As ausências do Guilherme e do Serginho também contundidos Quanto isso pesa para começar uma competição? Olha, são jogadores importantes Principalmente o Guilherme e o Serginho Jogadores que Vêm jogando, fazendo a diferença dentro da equipe Mas é igual eu frisei A gente vai precisar do grupo todo Eu acho que quem entrar tem que estar preparado Para estar fazendo o melhor E a gente sabe que o primeiro jogo É aquele jogo de ansiedade, um jogo difícil Mas tenho certeza que a gente vai chegar lá E vai conseguir um bom resultado Além do jogo difícil O Atlético tem um tabu Jamais ganhou da Ponte Preta Em termos de campeonato brasileiro Não sendo amistoso na época do Cafunga Vamos tentar fazer história novamente É um tabu E espero que a gente possa quebrar ele no domingo E estar começando a fazer história No campeonato brasileiro novamente Marcos Foram dois dias aí de comemoração Onde pode dizer Premiação Reapresentação sem o treinador Como você acha que isso vai refletir Logo na estreia do início do campeonato brasileiro? Você acha que vai estar 100% já focado? Vai esquecer já essa conquista do campeonato mineiro? Olha, acho que o campeonato mineiro A gente teve até na terça-feira Para estar comemorando Agora a gente vai focar no campeonato brasileiro A gente sabe que o Kuka está ausente Por problemas particulares Mas na hora que ele chegar Ele vai montar um esquema forte Para a gente estar surpreendendo a Ponte Preta E estar começando com o pé direito No campeonato brasileiro Em 2010 você estava no América E você estava naquele jogo Que o América subiu Da Série B para a Série A Foi lá no Moisés Lucarelli Aquele jogo Suspenso Você estava suspenso naquela partida Mas acompanhou aquele acesso Histórico do América E agora volta pelo Atlético Em uma condição diferente A gente pode dizer que Campinas De repente dá sorte Para o Marcos Rocha? Também já tive uma passagem Pela Ponte Preta Eu sei que se A gente pressionar A torcida deles joga um contra Então São coisas que a gente tem que aproveitar É um estádio que vai nos favorecer Na posse de bola Nas jogadas que a gente tem Na linha de fundo Espero que no domingo A gente possa estar prontinho Para começar com o pé direito Marcos Rocha A gente falou dos esfalques O Roberto falou da questão De nunca ter vencido a Ponte Preta Em jogos oficiais Em Campinas Mas por outro lado Desde 2003 Com os pontos corridos O Atlético nunca perdeu na estreia Pelo menos Um fator positivo Para esse jogo de domingo A gente fica feliz A gente fica feliz Com esses fatores positivos São coisas que a gente tem que Tentar manter E espero que no domingo A gente possa continuar Com essa escrita De estar sempre começando bem No Campeonato Brasileiro Rocha, você acha que o título Do Campeonato Mineiro Que o Atlético conquistou Foi o bastante já Para a torcida entrar no Brasileiro De pazes com o time Pazes feitas Com tranquilidade Você acha que a pressão Diminui E zera Para esse Campeonato Brasileiro? A gente sabe que não zera Porque a torcida do Atlético É uma torcida que cobra bastante Que está querendo algo grande E a gente Está tentando trazer Essa torcida para o nosso lado A gente sabe que A gente tem uma torcida Independente do nosso lado E a gente dando A resposta para eles Dentro de campo Os dois unidos A gente vai poder fazer A diferença E fazer um belo campeonato Mas por que é tão difícil Jogar lá em Campinas? Tem esses dados aí Que o Atlético nunca venceu lá Não dá para ir para lá Despreocupado A gente tem que ter Uma cautela A gente vem acompanhando A Ponte Preta No Campeonato Paulista Na Copa do Brasil É uma boa equipe Jogadores rápidos Então a gente Tem certeza que o Cuca Já estudou bem A equipe da Ponte Preta Que vai montar Um bom esquema Para que a gente possa Surpreender eles lá No domingo Pela força Que a Torcida também tem Apesar deles jogarem Contra São torcedores fanáticos Também que apoiam Do começo ao fim E eu tenho certeza Que o Atlético Está preparado Para chegar lá E quebrar esse tabu Marcos Rocha Marcos Rocha Essa é a décima edição Do Campeonato Brasileiro Disputada no sistema De pontos corridos Se eu não tiver enganado Você não pegou A fase do mata-mata Então Como é que é para você Ter só esse tipo de Só essa referência Copa do Brasil É uma coisa Mas brasileiro Por pontos corridos Como é que é ter só Essa referência Será que você pensa De repente Como é que seria Se fosse um mata-mata Como é que é É diferente A gente acompanha Os outros campeonatos Europeus Também de pontos corridos E mata-mata A gente sabe Que o Atlético Sempre chegou Pela força da torcida Pela garra Pela história do clube Espero que esse ano A gente possa fazer diferente Que a gente possa Mostrar toda a qualidade Do Atlético Toda a raça A vontade Que a torcida Possa estar do nosso lado Para a gente fazer Um campeonato De pontos corridos Diferentes Para que a gente possa Conseguir fazer uma história Diferente dentro da competição Você imagina Como seria Se fosse no mata-mata Você teria vontade De disputar um brasileirão Com final Pelo que eu já assisti Pela televisão Demonstra ser um pouco Demonstra ser mais emocionante Tem uma emoção maior Porque Eu só acompanhei Para a televisão Infelizmente Acho que não vou ter O Brasil estar disputando O mata-mata Do campeonato brasileiro Mas já que eu tenho Só os pontos corridos Espero que a gente possa Estar fazendo história Com os pontos corridos Marcos Nas últimas duas temporadas O Atlético brigou Contra o rebaixamento No campeonato brasileiro E praticamente As duas edições Jogando toda ela Na areia do Jacaré Retornando agora Em Belo Horizonte Você acha que Isso vai ser um trunfo E vai viver uma outra Situação Em relação a essa competição? Olha Acho que 99% dos jogadores Que estão aqui hoje Queriam que Voltasse para cá Por causa da viagem Por causa do cansaço E por causa da torcida A gente sabe que A força da torcida Do Atlético Está no centro de BH E jogando no independência E eles do nosso lado Tenho certeza que O Atlético vai fazer Uma história diferente Nesse ano É melhor estrear no brasileiro Com o contrato renovado? Eu fico feliz Fico feliz Tendo reconhecimento Do meu trabalho É uma motivação a mais Para mim Estar melhorando O meu futebol Então a gente já Deixa as preocupações De lado E começa a focar Só no trabalho Dentro de campo Para que a gente possa Estar desempenhando O futebol melhor Marcos A respeito também Do novo contrato Você já passou por tudo Aqui no Atlético Foi emprestado E hoje volta Você foi a solução Da lateral direita Um crônico problema Que o clube Vinha há muito tempo Passa para a sua cabeça Um filme De lá atrás E agora Vislumbrar um futuro melhor Com um contrato novo? Olha Nessa hora pesa tudo Você pensa Em tudo que você Já passou aqui dentro Mas Foi coisas que Só vieram Me fortalecer Para que eu pudesse Estar buscando Meus objetivos Hoje eu já estou tendo Reconhecimento do clube Onde que eu fui formado Então agora É só focar Dentro de campo É dar o meu melhor Para que o Atlético Possa estar sempre vencendo O que você acha Desse tipo de treino Que teve hoje Antes de vocês fazerem Treino com bola Aquele treino mais físico Ali no gramado Nenhum jogador gosta A gente não gosta mais De estar trabalhando Com a bola Depois teve um físico Com bola Mas esses trabalhinhos É só para Para o aquecimento Para estar diferenciando O trabalho do Carlinhos Sobre a bola Mudou o campeonato Agora é a bola Do campeonato brasileiro Alguma diferença Primeiro contato Acho que foi hoje A gente já jogou Com ela na Copa do Brasil É uma bola totalmente diferente Que você tem que estar Medindo a força Por ser uma bola Mais leve Mas espera aí Que a gente possa estar Calibrando o pé O mais rápido possível Para que Nas faltas Nas oportunidades Que a gente tiver E estar aproveitando bem A questão da bola parada E da dificuldade Que a bola oferece Para os goleiros Marcos No ano passado Você não estava Mas o Atlético começou Largou muito bem No campeonato brasileiro Com duas vitórias Enfrentou o São Paulo De igual para igual aqui Teve lance de Polêmica de arbitragem Tudo isso Esse começo É um alerta a mais Para o Atlético Tipo começar Na frente E continuar Nesse timbalo Os jogadores Pensam sobre isso? Olha, a gente pensa A gente pensa Buscar um libertador Ser campeãs Mas a gente sabe Que vai ter que ser Jogo a jogo Não adianta Estar pensando Lá na frente Que a gente vai pegar Na outra semana O Corinthians Depois o Bahia Acho que a gente tem que pensar Primeiro na Ponte Preta Fazer o nosso papel Contra a Ponte Preta E tentar subir De grau a degrau Porque é um campeonato longo Um campeonato de altos e baixos As equipes Oscilam muito Então eu espero que O Atlético possa Oscilar menos E estar Mantendo a sequência E conseguindo fazer Um belo campeonato E aquele treino Que vocês fizeram ali Que você falou Com bola Antes do Meio do campo Era um treino de ataque Mas jogador de defesa Também buscando gol Você era um deles Contra a Ponte Preta Vale tudo? Vale Ali foi um Trabalho de cruzamento De finalizações Então a gente tem que Estar aprimorando Que na hora que tiver A oportunidade A gente tem que Tem que concluir em gols Fazer os gols Porque quem está lá atrás Tem poucas oportunidades Então na hora que tiver Você tem que chegar E tem que concluir E sair para o abraço Junto com os jogadores Marcos Rocha Me diz o que você achou Da camisa nova do Atlético Você teve a oportunidade De vê-la Vesti-la Ficou bacana O material que é leve Para disputar uma partida Como é que é? A gente não teve contato ainda Com o material novo Mas pela televisão Parece ser um É uma camisa muito bonita É uma camisa Tradicional Listrada Espero que ela possa Nos trazer sorte Que possa No domingo já Estar quebrando o tabu Diante da Ponte Preta Já está começando Com a vitória E que ela possa Fazer história Junto com nós jogadores O Atlético fala Em numeração fixa Não é isso? Para a disputa do brasileiro Tem preferência Para algum número? Não, não tenho preferência Eu acho que já até foram Já foram passadas aí Mas ainda não sei Que número que eu vou Estar vestindo Na competição não Galô, galô